Eu vou agora trazer uma informação que vem lá de Alto Alegre do Maranhão, pertinho aqui da cidade de Coroatá. O Tribunal de Contas do Maranhão, por meio do Núcleo de Fiscalização da Educação e da Saúde, realizou uma fiscalização minuciosa em 150 unidades educacionais de 40 municípios maranhenses. O objetivo dessa ação, gente, foi assegurar a eficácia do controle externo e verificar a aplicação dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, no Estado. A análise detalhada focou principalmente nas escolas em tempo integral. Um dos achados mais surpreendentes da fiscalização foi identificada no município de Alto Alegre do Maranhão. Segundo os dados do Censo Escolar de 2022, ou seja, do ano passado, a gestão da prefeita lá de Alto Alegre do Maranhão, a Nilce Lene Liorne, que é do PL, ela informou, preste atenção, que havia 3.527 alunos matriculados em regime de tempo integral, embora não dispusesse de escolas que oferecem essa modalidade de ensino. Aí o que? Ela fraudou o Censo Escolar com esses documentos para receber uma bolada de mais de 5 milhões. Olha aí. Lá em Alto Alegre do Maranhão, segundo a documentação oferecida pela prefeita, o Fundeb, existe 3.527 alunos na modalidade tempo integral. Agora, detalhe. Lá não tem uma escola com tempo integral no município. Acredita nisso? Pois é. Está na mira aí do Tribunal de Contas. Comparando os dados com o Censo de 2020, a discrepância se tornou ainda mais evidente, uma vez que no município declarou aí ter 893 alunos matriculados em tempo integral nos anos iniciais do ensino fundamental, representando 40,58% do total de matrículas no ensino fundamental. E nenhuma na etapa final. No entanto, em 2022, o município de Alto Alegre afirmou ter 1.828 matrículas em tempo integral nos anos iniciais, correspondendo a 97,64% do total de matrículas. Ela vai ter que se explicar, cara. E recebeu muito dinheiro. O município recebeu muito dinheiro para isso tudo aqui. Agora ela informou que tem 3.527 alunos falsos. É falsos. Alunos falsos inseridos como alunos de escola de tempo integral. Até porque lá no município, segundo a reportagem, não tem escola com tempo integral lá em Alto Alegre do Maranhão. Né? É complicado. Ela vai ter que se explicar. Né? Poxa, essa daí foi pesada. Né? Poxa, essa daí foi pesada.